Nós somos gratos por podermos nos reunir mais uma vez nesta noite. Na noite passada, quando estivemos juntos, nós consideramos algumas passagens de Hebreus capítulo 10. Nós pensamos naqueles versículos como tema para o nosso tempo que vamos estar juntos. Vamos ler novamente eles para a nossa introdução. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 36. Não rejeitei, pois, a vossa confiança. Que tem grande avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós vemos que ao vivermos nesses dias de grandes conflitos, essa pequena frase que nós temos aqui no versículo 36, vocês precisam de perseverança, se torna cada vez mais importante para nós. Na verdade, nós parafraseamos esse versículo, porque na verdade demonstra a natureza da perseverança. Nós dissemos, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. É porque é Ele que nos conduz nesses dias. Não somos nós, é Cristo. E nós queremos continuar nesse Espírito, nessa noite. E para a ajuda nossa, nós queremos olhar nessa noite para a vida de Moisés. Nós sabemos que Moisés teve uma vida bem plena. Então, nós vamos só olhar um pouco para a vida dele, um vislumbre. Principalmente nessa questão de nós precisarmos de perseverança. Vamos ler alguns versículos em Hebreus 11. Começando no versículo 23. It says, By faith, Moses, when he was born, was hidden for three months by his parents, because they saw that he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Considering the reproach of Christ, greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vituper de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira de Deus, porque ficou firme como vendo o invisível. Na versão em inglês, é posto aqui, se ficou firme como perseverou. Então, essa última frase que nós lemos a respeito de Moisés, ele toca o tema que nós estamos considerando. Que no inglês é escrito, porque ele perseverou vendo aquele que é invisível. Esse foi o segredo da sua vida. E também vamos considerar outros versículos a respeito de Moisés. Over in Acts, capítulo 7, nós temos o maravilhoso testemunho de Estevão. Tem muitos versículos aqui que falam de Moisés, mas nós não vamos ler todos. Vamos começar no versículo 20. Acts 7, 20. And it was at this time that Moses was born. And he was lovely in the sight of God. And he was nurtured three months in his father's home. And after he had been exposed, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. And Moses was educated in all the learning of the Egyptians. And he was a man of power in words and in deeds. And when he approached the age of 40, it entered his mind to visit his brethren, the sons of Israel. And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian. And he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him, but they did not understand. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito famoso. E foi criado três meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Pharaoh e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio e olhou o coração ele visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu. E vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo grande privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Senhor, nós somos grátis porque foi o Senhor que preparou esse tempo para nós. Então, nos apresentamos a Ti mesmo como um sacrifício vivo. Que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nossos corações e nossas mentes. Nós reconhecemos a intensidade dos dias em que vivemos. E é por isso que nós chegamos agora a Ti. Porque somente Tu tem as palavras da vida eterna. Então, nos oferecemos a Ti. Nós abrimos os nossos corações. Nós colocamos todos os pensamentos e preocupações da vida de lado. Porque agora nós sabemos que existe uma só coisa necessária. E é ouvir a Ti. Faça da Tua maneira, Senhor. Em Teu precioso nome. Amém. Eu fiquei muito tocado com a vida de Moisés. Em particular com essa frase que nós lemos, que Ele perseverou vendo aquele que é invisível. Porque na verdade isso é a chave para todos nós. Vermos aquele que é invisível. É o começo de tudo. Vendo Cristo, vendo a realidade de quem Ele é. E quando nós vemos o impacto que isso causou na vida de Moisés. Nós desejamos que nós tenhamos também esse mesmo impacto em nossas vidas. Nós sabemos as várias circunstâncias que Moisés passou. Ele viveu uma vida longa. 120 anos. É quase tão velho igual o Ernie. Mas a gente viu como Moisés prosseguiu. Eu só vejo esse irmão Ernie uma vez por ano. Então eu gosto de pegar no pé dele. Mas nós vemos essa frase, vendo aquele que é invisível. Quando foi a primeira vez que Moisés viu Ele? Nós sabemos que a primeira vez que foi registrada nas Escrituras. É, nós lemos lá em Exodos capítulo 3, nós vemos ali a história da Sarsa Ardente. Mas nós temos um sentimento que Moisés havia visto o Senhor antes mesmo dessa ocasião. Porque nós vemos algumas ações da sua vida que nos dão um sentimento que ele tinha visto o Senhor antes. Nós lemos agora capítulo 7 de Atos 25. Moisés aqui, quando ele foi até seus irmãos. E ele tentou libertá-los. Ele pensou que seus irmãos iam entender que ele estava ali para libertá-los. Mas eles não compreenderam. De onde ele tirou esse pensamento que ele seria o libertador? Eu creio que existe uma resposta simples para isso. Eu creio que quando ele era criança, sua mãe implantou na sua mente a Palavra de Deus. Sua mãe implantou a Palavra nele. Quando ela estava cuidando dele. Ela estava compartilhando com ele a Palavra de Deus. Porque ela fazia parte de um grupo especial lá do Egito. Porque muitas das nações de Israel na Egito tinham realmente se adaptado e se tornaram contentes de viver lá. Porque muitos do povo hebreu se contentaram em viver no Egito daquela maneira. Eles já tinham abandonado qualquer esperança de serem libertados. Eles estavam adorando os deuses do Egito. Mas existiam poucas pessoas fiéis. Que estavam esperando pela promessa de Deus. E qual era aquela promessa? O Senhor havia dito muitos anos atrás. Lá em Gênesis capítulo 15. Que eles estariam em cativeiro por 400 anos. Mas muitos haviam esquecido disso. Mas nós somos gratos que havia ali um remanescente fiel. Que estavam vigiando o tempo. E esses reconheceram que já estavam ali no Egito por 400 anos. E aí nasceu essa criança. Muitas mães tinham essa esperança. Será que meu filho vai ser o libertador? Então a mãe de Moisés estava implantando no seu filho essa palavra. Que o seu destino não era o Egito. Nós também não somos destinados a vivermos nesse mundo. Mas nós estamos destinados a voltar para aquela terra prometida que Deus nos destinou. Ela estava ciente do tempo. Ela estava vigiando o tempo. Assim como Daniel. Daniel também estava ciente daqueles 70 anos. E ele estava orando a respeito disso. Será que nós estamos cientes dos tempos em que vivemos? Existem muitos sinais que estão apontando para uma coisa. Muitos sinais que estão demonstrando o cumprimento das profecias da Bíblia. Que o nosso Senhor está voltando. Será que nós estamos cientes disso? Será que nós estamos vigiando? Graças a Deus que a mãe de Moisés estava vigiando e orando. Nós sabemos que depois que ele nasceu. Nós conhecemos a história. Como ele nasceu literalmente sob uma sentença de morte. Todas as crianças homens deveriam ser mortas. Mas a sua mãe preparou aquela arca para ele. E pela graça de Deus ele foi achado pela filha do faraó. E aí ela o acolheu. E a irmã de Moisés ficou vigiando. E aí ela correu até a filha do faraó e disse. Você quer que eu encontre alguém para cuidar dessa criança? E a filha do faraó disse. Sim. Então Midian vai e busca a sua mãe. E aí Midian estava ali cuidando do seu filho. Nós não sabemos exatamente por quantos anos ocorreram. Existem muitas opiniões por aí. Mas a palavra que é mais importante. É que ela implantou no seu coração a palavra de Deus. E ficou no seu coração. De tal maneira que ele mesmo tendo sido exposto a toda a grandeza e riqueza do Egito. Sempre houve dentro dele aquele sentimento do que Deus queria fazer. O irmão T. Austin Sparks. Diz que ele foi nascido com um destino divino. Ele tinha um sentimento interno, interior do seu destino divino. E vocês sabem, irmãos. Quando cada um de nós nascemos de novo. Nós também nascemos com um destino divino. Mas será que nós temos um sentimento interior do destino que Deus tem para nós? Ele está fazendo uma grande obra. E quando nós nascemos de novo. Ele está nos trazendo, nos introduzindo nessa obra. E Ele quer que nós estejamos cientes disso. Para que nós adentremos no que Ele está fazendo. Graças a Deus. Nós somos grátis pela fidelidade da mãe de Moisés. Essa é uma lição óbvia. Todos os pais. Isso mostra a importância de implantarmos nas mentes dos nossos filhos a palavra de Deus. Talvez não vão produzir frutos imediatamente. Talvez você nunca veja um fruto. Os pais de Moisés não viram ele mais tarde na vida dele. Quando ele finalmente voltou daquele deserto. Ele já tinha 80 anos. Então provavelmente seus pais já tinham morrido. Eles nunca viram o fruto do seu trabalho. É por isso que é testificado ali em Hebreus 11. Que pela fé aos pais de Moisés. Quando ele tinha três meses de idade. Pela fé eles o colocaram naquela arca. Eles foram fiéis em cuidar daquela criança. E nós somos gratos por isso. Então nós vemos que como Moisés tinha esse sentimento interior. No começo ele não sabia muito a respeito do que se tratava. Mas se você voltar para a vida de José, de Davi. Muitas vezes quando Deus trabalha na vida de pessoas. Você lembra de José tendo aqueles sonhos. No começo ele não entendeu aqueles sonhos. Mas quando ele continuou a seguir o Senhor. Quando ele continuou prosseguindo. No final ele viu a plena manifestação, revelação dos seus sonhos. Mas como José conseguiu passar por todas aquelas tribulações? Ele tinha aquele sentimento interior através daqueles sonhos que ele teve. É a mesma coisa com Davi. Quando Samuel veio até sua casa e ungiu ele como rei. Se você olhar por todas as provas que Davi passou. Davi fugiu de Saul para salvar sua vida. Davi não pareceu um rei. Mas ele tinha esse sentimento interior do seu destino divino. E ajudou ele a passar por aqueles momentos. Irmãos e irmãs. Será que nós temos esse sentimento interior do destino que Deus tem para nós? Existe uma grande obra e propósito que ele está fazendo. Ele está pegando todos de todas as tribos, línguas e nações. E depositando a sua própria vida divina neles. Trazendo eles para o corpo de Cristo. Fazendo uma obra de preparar a noiva para o seu filho. Nós temos esse sentimento? Talvez não tenhamos ainda uma plena compreensão disso. Mas um sentimento que Deus está fazendo algo grande. Uma noção que Deus está fazendo algo grandioso. E aí nós somos capturados por isso. E diante disso, todas as coisas desse mundo, a nossa perspectiva é mudada. Moisés como um jovem. Viu aquele que é invisível. E isso, ele governou a sua vida. E nós sabemos, ao lermos as escrituras, que Moisés envelheceu. E aí ele começou a considerar as coisas. Em Hebreus capítulo 11. É, na verdade, uma maravilhosa afirmação de Moisés. Porque, como você vê no versículo 26. Considering the reproach of Christ's greater riches than the treasures of Egypt. For he was looking to the reward. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque ele tinha em vista a recompensa. Considering the reproach of Christ. Ele considerou o vitupério de Cristo. Como que Moisés tinha uma compreensão disso? Mas ele sabia. Como Deus vai cumprir isso? Um dia vai existir um Messias. E Moisés viveu muito antes de Isaías. Ele viveu antes dos profetas. Ele viveu antes dos diferentes que falaram do Messias. Ele viveu muito tempo antes daqueles que falaram a respeito de um Messias. Como que ele sabia disso? E eu creio que ele sabia a respeito disso porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia Deus. E ele conhecia o coração de Deus. É, mais uma vez eu penso a respeito de José. É, você se lembra quando José estava na casa de Potiphar? E a mulher de Potiphar tentou seduzi-lo. E José fugiu. Ele disse, não, eu não vou pecar contra Deus. Como que José sabia que isso era um pecado? Os Dez Mandamentos ainda não tinham sido dados. José sabia porque ele conhecia o coração de Deus. E da mesma maneira Moisés conhecia o coração de Deus. Ele não entendia todos os detalhes. Ele sabia que algo. Que Deus iria enviar o Messias. E ele, como ele viu isso, quando ele ficou mais velho. Muitas pessoas pensam que ele estava com a idade de quarenta anos. E eu acho que isso é muito importante. Porque isso não foi uma coisa casual. Isso não foi uma escolha ingênua de tomar uma decisão. Não, ele era um homem já de idade. Quarenta anos. Quarenta anos de idade. Ele tinha vivido a maior parte da sua vida lá no palácio. Ele estava exposto a todas as maneiras do mundo, as riquezas. Ele foi educado em todos os conhecimentos do Egito. E nós lemos lá em Êxodo que ele era poderoso em palavras. E a história nos diz que ele era um grande líder militar. Por isso que também em Êxodo é dito que ele era poderoso em atos, em ações. Esse era um homem dos tempos. Esse era um homem do homem. Ele tinha todo mundo diante de si mesmo. Alguns pensam que por ele ser o filho da filha de faraó, ele poderia até ser um dia o faraó. É difícil para nós compreendermos tudo que Moisés tinha diante dele do mundo disponível. Mas existia um sentimento dentro dele. Que não permitia a ele prosseguir. Que não soltava a ele. A palavra estava lá e ele sabia que o tempo havia chegado. E ele diz que ele estava considerando isso. De novo, essa palavra em grego é muito intensa. É dito a respeito de uma pessoa que fica constantemente digerindo, pensando uma coisa. Mas ele sabia, por um lado, tudo que ele tinha no Egito. O prestígio, as riquezas, o poder. Talvez ele pudesse pensar. Nossa, se eu me tornar faraó. Eu vou dar uma vida melhor para o meu povo. Mas ele sabia que essa não era a maneira de Deus. E ao considerar isso. Ele viu como seus irmãos estavam sendo maltratados. Eu amo como é dito lá em Atos 7, 23. Como ele se refere ao povo de Israel. Ele diz que são meus irmãos. Ele se identificou com eles. Não era somente o povo de Israel. Mas existia ali um relacionamento. Eles são meus irmãos. E então ele fez essa escolha. Ele ia colocar de lado todas as coisas do Egito. E aí ele estaria junto com seus irmãos. E aí vem essa palavra. Ele seria o libertador. Mas não aconteceu da maneira que ele pensou. Nós sabemos a história de como ele saiu um dia. E um egípcio estava batendo um dos seus irmãos. Vocês sabem a história. Quando ele saiu um dia. Ele viu um egípcio batendo em um dos seus irmãos. Então ele matou aquele egípcio. Ele saiu no outro dia. E aí ele saiu no outro dia. Ele vê dois dos seus irmãos brigando. E ele tenta separá-los. E aí de repente ele descobre o que ele havia feito no dia anterior. Foi descoberto. Ele não entendeu por que eles não reconheceram ele como seu libertador. E por causa disso ele fugiu do Egito. E aí ele fugiu para o deserto de Midian. O seu primeiro passo para libertar o seu povo. Foi um total desastre. Por que foi assim? Porque ele tentou fazer a partir da sua própria força. Ele tinha boas intenções. Mas ele estava fazendo na maneira errada. E Deus teve que levá-lo lá para o deserto. Para que ele desaprendesse todas as maneiras do mundo. Se Deus ia usá-lo. Ele teria que aprender os caminhos de Deus. Ele tomou a decisão certa. Só que ele lidou com ela da maneira errada. É como Davi. Você se lembra quando Davi quis trazer a arca de volta para Israel? Ele tomou a decisão certa. Só que ele fez da maneira errada. E aí ele teve que aprender uma grande lição ali. E irmãos e irmãs, nós temos que aprender essas lições. Nós podemos ter nossas boas intenções. Até pode ser a maneira correta. Pode ser a coisa correta. Mas será que a maneira de Deus e o tempo de Deus... É triste que hoje na cristandade... Nós vemos tantas pessoas tentando fazer a coisa certa. Em suas próprias habilidades naturais. Mas graças a Deus Moisés tomou uma decisão. E quando a gente fizer uma escolha... Sempre existem dois aspectos para essa escolha. Se é que nós tenhamos consciência disso ou não. Quando você toma uma decisão... Você diz sim para uma coisa e não para a outra. Quando você tem um monte de pizza diante de você... E aí você escolheu esse pedaço... O que você está dizendo é sim para essa e não para as outras. Talvez não tenhamos consciência disso. Mas é isso que nós estamos fazendo. E nessa vida cristã... Deus colocou diante de nós uma vida... Que Ele mostrou no Seu Filho. Mas será que nós vamos escolhê-lo? E quando nós dizemos sim para Cristo... Nós estamos dizendo não para nós mesmos. Mas algumas vezes ao invés de dizermos sim para o Senhor... E não para nós como Moisés fez... Porque Moisés fez uma escolha absoluta. Para ele não existia ficar em cima do muro. Mas infelizmente nós quando tomamos essas decisões... Em vez de ser uma escolha absoluta sim para o Senhor... Nós fazemos uma escolha relativa. Talvez nós digamos sim para o Senhor... Mas nós não dizemos completamente não para o mundo. E isso é descrito em Coríntios... Como uma decisão carnal... Uma maneira carnal. Uma pessoa com uma mente dupla. Dividida. Nós estamos tentando servir o Senhor e servir a nós mesmos ao mesmo tempo. Servir ao Senhor e servir ao mundo. Mas Moisés fez uma escolha absoluta. Ele disse não para tudo do Egito. E sim para tudo do Senhor. Isso me lembra do apóstolo João na sua primeira epístola. Quando João está encorajando a não amarmos o mundo... Como ele descreve o poder do mundo? Ele descreve como a concupiscência da carne. E nós vimos como Moisés disse não para isso. Ele disse não para desfrutar o prazer passageiro do pecado. Ele disse não àquela concupiscência da carne. Moisés com o poder que ele tinha. Com aquela posição que ele tinha. Ele podia ter qualquer mulher ou mulher lá do reino. Era uma concupiscência da carne que podia tomar conta dele. Mas ele disse não para isso. E sim para as maneiras e os caminhos do Senhor. E João também fala sobre a concupiscência dos olhos. Moisés disse não para todas as riquezas e tesouros do Egito. Essas riquezas e tesouros do Egito ainda estão expostas hoje em museus. Isso é somente uma parte do que havia naquela época lá. É mesmo hoje o que existe sendo pouco é muito grande. E estava ali na palma da mão de Moisés. E ele disse não para isso. E ele também disse não para a soberba da vida. Ele tinha aquela posição. Ele era o filho da filha de faraó. E ele disse não para aquele poder e aquele prestígio que ele tinha. Aquela soberba da vida, ele não ia ceder a ela. Essa foi a escolha absoluta que Moisés fez. E irmãos e irmãs, nesses dias em que vivemos. Está diante de nós também essas mesmas decisões e escolhas. Existem tantas coisas por aí que estão tentando agarrar a concupiscência da nossa carne. Tudo na televisão, nas propagandas. A influência crescente da pornografia. Há uma batalha lá fora para a concupiscência da nossa carne. Será que nós estamos fazendo igual Moisés e dizendo absolutamente não para isso? E também para a concupiscência dos nossos olhos. Aquele novo carro, novo trabalho, nova casa. Sempre um pouco mais. Eu não me lembro se eu já contei essa história antes. Eu estou ficando velho, eu esqueço as histórias que eu já contei. Mas, existe uma família famosa, rica nos EUA chamada Rockefellers. E um homem foi entrevistá-lo muitos anos atrás. E ele perguntou para ele, quanto dinheiro é suficiente? Agora, essa pessoa era o homem mais rico na Terra naquela época. Aquele homem, naquele momento, era o homem mais rico sobre a face da Terra. Você menciona o nome Rockefeller e você pensa em dinheiro. É, quando você menciona esse nome Rockefeller, você pensa em que? Dinheiro. Então, eles perguntaram, quanto dinheiro é suficiente? E ele disse, só um pouquinho mais. Sempre querendo um pouco mais. Ele tinha todo mundo, mas mesmo assim não estava satisfeito. Nós não somos Rockefellers. Mas, também, muitas vezes nós queremos só um pouquinho mais. Deus está provendo de uma maneira tão maravilhosa. Mas, ainda não queremos só um pouquinho mais. É, a gente quer mais um pouquinho. Essa é a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Oh, como que a gente ama ter aquela posição no mundo, aquela posição nos negócios. Mas, não vamos pensar lá no mundo. Vamos pensar na igreja. Será que a soberba da vida nos leva a desejar uma proeminência, uma posição na igreja? Qual que é, irmãos? O título de maior honra numa assembleia. Qual que é a maior coisa pela qual nós podemos ser chamados? É irmão ou irmã. Que coisa maravilhosa é. Quão precioso é isso. Nós não precisamos ficar lutando por posições. Mas, lutarmos por sermos conhecidos como irmãos e irmãs que estão lutando pelos interesses do Senhor. É servir o Senhor. Porque Moisés aqui, ao ver o Senhor. Nesse versículo 26 de Hebreus 11. Que é dito aqui que Ele estava olhando para a sua recompensa. É, nós estamos olhando para essa recompensa. Na noite passada, quando nós lemos Hebreus 10. É dito lá, não jogue fora a sua confiança. Não jogue fora a sua recompensa. O Senhor tem tanto mais para nós. Mas nós queremos ser aqueles que estamos focados nele. Porque o Senhor é a nossa recompensa. Moisés tomou essa decisão. Se você olhar alguma dessas palavras em Hebreus 11. É dito como Ele estava recusando algumas coisas. E como Ele estava escolhendo outras coisas. E isso drasticamente revolucionou a sua vida. Ele não sabia o que estava diante de si. Mas Ele sabia quem estava diante. E então, por causa das suas atitudes, Moisés teve que viver por 40 anos no deserto. Nós não vamos passar por toda essa história. Mas Moisés, por diversas situações, Deus começou a treiná-lo. Nos caminhos do Senhor. E aí, Ele foi desaprendendo os caminhos do Egito do mundo. E aí, nós chegamos àquela história que nós nos referimos mais cedo, que é a da Sarsa Ardente. Moisés já tinha 80 anos de idade. E na verdade, foi a consumação daqueles 40 anos no deserto. E na verdade, é o primeiro registro de uma conversa entre Moisés e Deus. E aí, Deus fala para ele que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando Moisés tem aquele encontro naquela Sarsa Ardente. Nós podemos dizer que ali foi um momento de iluminação de Moisés. As coisas que ele havia ouvido. As coisas que ele tinha um sentimento. Se tornaram uma realidade na sua vida. Não era mais o Deus dos seus pais. Não era o Deus da história. Deus do povo de Israel. Mas era agora o seu Deus. Ele teve aquele encontro pessoal que revolucionou a sua vida. E aquela palavra que estava no seu coração se tornou uma palavra viva dentro dele. E aí aconteceu essa iluminação. E aí o Senhor abriu os seus olhos para ver mais e mais o que estava diante dele. Ele estava ganhando mais e mais o sentimento real de qual era o seu destino divino. Mas qual foi a maior lição que Moisés aprendeu nesses 40 anos no deserto? Em Egito, Moisés aprendeu a ser um homem de confiança própria, autoconfiança. Ele era independente. Ele não precisava de mais ninguém. Ele tinha uma suficiência própria, ele confiava nele mesmo. Mas lá no deserto, Moisés foi esvaziado de tudo isso. E ele aprendeu sobre toda a suficiência de Deus. Aquele que fora tão independente, tornou-se dependente de Deus. Porque o que Moisés viu, ele viu um contraste. Quando Moisés entrou no deserto, ele era tão poderoso quanto um cedro do Líbano. É a árvore mais majestosa daquela área. Quando ele saiu do deserto, ele viu que ele era um arbusto seco. Ele viu o que ocorreu com Moisés. Foi o trabalho da cruz. Mais e mais daquela dependência do Senhor. Houve uma grande divisão. Entre o velho homem Moisés. E o novo homem. Essa divisão foi a cruz operando nele. E por o resto da sua vida. Nós vemos evidências dessa obra de uma maneira real na sua vida. Quando nós dissemos que Moisés tinha todos os conhecimentos do Egito. Mas quando nós vemos a vida de Moisés. Quando nós vemos ele construindo um simples tabernáculo. É dito que ele fez tudo de acordo com o padrão que Deus deu a ele no monte. Ele não tentou melhorar o que Deus queria. Ele tinha a habilidade formal e a habilidade técnica de fazer esse tabernáculo muito grande do que o Senhor disse. Na verdade ele tinha um treinamento técnico muito grande. Ele podia fazer muito mais e muito melhor do que aquilo que Deus havia mandado ele fazer com o tabernáculo. Mas quando esse desejo surgia nele. Ele dizia não para isso. E sim para os caminhos de Deus. E o Senhor era capaz de usá-lo poderosamente. E nós vemos através das tratativas de Deus. Como Moisés foi crescendo mais e mais. E nós vemos o que nós podemos chamar da natureza progressiva da vida de Deus. Quando a gente prossegue no Senhor. Nós experimentamos mais e mais de Cristo. Essa vida cristã é progressiva na sua natureza. Nós vemos como Deus treinou Moisés passo a passo. E também Ele nos treina passo a passo. Nós queremos chegar na perfeição num passo só. Mas o Senhor quer que nós passemos por um processo. E se nós podemos ver isso na vida cristã. Que a natureza dessa vida é progressiva. Isso nos encorajará. Porque às vezes nós ficamos frustrados que a gente acha que a gente deveria estar mais à frente. Mas Deus tem um padrão perfeito de como nos treinar. Quando o povo de Israel ia para a terra prometida. Ele disse, eu não vou expulsar os inimigos em um só dia. Mas passo a passo. Quando vocês crescerem e se tornarem mais frutíferos. Nós vamos expulsar os inimigos. A natureza própria dessa vida cristã é progressiva. Um dos meus provérbios favoritos. Ele fala a respeito do caminho dos justos. Que é como a luz da aurora. Que brilha mais e mais até um dia pleno. Esse é o caminho da vida que nós temos. Quando nós caminhamos com o Senhor. Eu penso quando o sol aparece. É tão majestoso. E a gente diz, uau, isso é tão bonito. Mas quanto mais ele aparece. A intensidade dele cresce. Fica tão intenso que a gente nem consegue olhar para o sol. É da mesma maneira assim com Cristo. Quando nós prosseguimos nessa vida e experimentamos ele. Nós experimentamos ele em parte. E aí nós falamos, uau, isso é demais. Eu vejo Cristo agora. Mas aí quando nós prosseguimos. Nós vemos mais dele. E aí a gente diz, uau, isso é tão maravilhoso. Nós vemos mais do Senhor. E nós até perguntamos se nós tínhamos visto ele antes. Aí a gente diz, uau, isso é tão maravilhoso. Até a gente se pergunta. Se antes nós tínhamos realmente visto ele. Isso é o que nós vemos ocorrendo na vida de Moisés. Moisés sabia em si mesmo que ele era aquele arbusto seco. E nessa ocasião quando ele chegou a nada de si mesmo. O que o Senhor fala para ele fazer? Aí Deus diz, agora você volta para o Egito e confronta o faraó. Nós não vamos entrar nos detalhes de como Moisés lidou com o faraó. Mas o que nós vemos nisso. É que visão gera coragem. É visão do que o Senhor está buscando. Visão dele mesmo. Vence o terror e o medo desse mundo. E nós vemos como Moisés voltou e tinha palavras poderosas. Mas agora aquelas palavras poderosas tinham uma origem diferente. Não era mais a sabedoria lá do Egito. Era o poder de Deus. Como Moisés conseguiu perseverar, aguentar, suportar 40 anos no deserto? Porque ele viu aquele que é invisível. Isso o manteve. Como Moisés conseguiu dar aquele passo de fé de voltar para o Egito? Porque ele viu aquele que é invisível. E nós somos tão gratos que ao vermos como a cruz trabalhou na sua vida. E nós vemos como ele voltou e trouxe grande salvação. Quando o Senhor estava trabalhando com Moisés. Nós vemos como... Algumas vezes nós pensamos como Moisés teve que suportar o deserto. Mas eu acho que depois que ele saiu do Egito com o povo de Deus. Ele aprendeu muito mais de perseverar com o poder daquele que é invisível. Moisés era apreciado pelo povo de Israel? Muitas vezes eles o amavam. Tinha outras ocasiões que eles o odiavam. Eles murmuravam contra ele. Eles reclamavam do que Deus havia provido para eles. Moisés perseverava diante de tudo isso. Porque ele sabia que Deus tinha um coração e uma mente para o seu povo. Como nós, como o povo de Deus, podemos prosseguir? Porque eu não sei a respeito dessa Assembleia aqui. Mas a minha lá em Richmond. Nós temos murmurações. Nós temos reclamações. Nós temos questionamentos. Por que você não faz isso? Aquele irmão prega muito longo. Aquele irmão sempre ora a mesma oração. Uma e outra coisa. Como que a gente prossegue? Vendo aquele que é invisível. E sabendo que ele tem uma mente e um propósito para tudo isso. Se nós não conhecermos o coração e a mente de Deus, nós vamos fazer o check-out e vamos para outro lugar. Moisés era um homem incrível. Quando nós vemos Moisés liderando aquele povo para fora do deserto. A gente vê muitas interações de Moisés. Mesmo uma vez o Senhor queria destruir o povo. Moisés se levantou e ficou ali na brecha. Porque ele conheceu o coração de Deus. Nós damos graça por todas as interações que Deus teve com Moisés. E nós não vamos passar por elas. Mas eu acredito que uma das mais significativas. Foi naquele tempo em que Moisés estava no monte com o Senhor. E quando Moisés estava no monte com o Senhor. O que aconteceu ali? Nós sabemos que foi nessa ocasião que Deus revelou a Moisés os dez mandamentos. Mas ao mesmo tempo. Ele também deu ali a planta para o tabernáculo. Ele mostrou a Moisés como ele desejava habitar no meio do seu povo. Como que a gente pode resumir tudo o que o Senhor mostrou para Moisés no monte? Porque o que ele mostrou para Moisés no monte? Era na verdade o eterno propósito de Deus. Ele mostrou o seu próprio coração. E se nós vamos usar alguns termos do Novo Testamento. Nós podemos usar alguns termos que João usou no livro de Apocalipse. Por que João era um prisioneiro do Senhor? Por causa de duas coisas. Pela palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus. O que Deus mostrou para Moisés lá no monte? Ele mostrou a palavra de Deus. Ele mostrou a testemunho de Jesus. E ele também mostrou o testemunho de Jesus. Um desejo de habitar no meio do seu povo. O propósito de Deus nunca muda. Isso é sempre a respeito disso que é tudo. Deus revelou tudo para Moisés. E Moisés revelou isso para o povo. Graças a Deus que foi aquela revelação que capturou o coração de Moisés. Capturou, ele o sustentou. E eu acho tão lindo quando nós olhamos para o fim da vida de Moisés. Moisés continuou fiel por todo o caminho. Olhe em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Nós vemos aqui o testemunho da morte de Moisés. Deuteronômio 34, começando no versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Na terra de Moab, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moab, em frente a Bet-Peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos como morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Aquele que foi tão usado pelo Senhor. Como o Senhor o descreve aqui no fim? O servo do Senhor. Graças a Deus. Ele foi o servo do Senhor. Ele não estava mais servindo o mundo. Ele estava fielmente servindo o Senhor. E aí quando você chega no versículo 7. É dito que os seus olhos não se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Isso é muito mais do que um testemunho do seu estado físico. É um testemunho espiritual. Quando os seus olhos não se escureceram. A sua visão do propósito na mente, do coração de Deus, ainda estava clara. Não havia escurecido. Vocês se lembram em 1 Samuel? Como que Deus descreve ali a condição de Eli? Os seus olhos se escureceram. Antes ele havia com clareza. Mas ao passar dos anos, seus olhos se escureceram. Moisés, apesar de todos os conflitos que ele passou. Mesmo quando Deus falou para ele, não, você não vai entrar na terra prometida. Os seus olhos não se escureceram. Porque Moisés nunca pensou em depender de si mesmo. Quando Deus falou para Moisés, você não pode entrar. Aí Moisés disse, como que eles podem entrar sem mim? Eu sou o grande Moisés. Eu os liderei para fora do Egito. Fui eu que construí o tabernáculo. Eu sou o servo do Senhor. Eles não podem entrar na terra prometida sem mim. Não, Moisés não pensou a respeito de si mesmo. Ele viu que não era ele que estava fazendo. Ele viu que era ele que ele havia visto que era invisível. E ele permaneceu fiel até o fim. E é dito também que ele não perdeu o seu vigor. Mesmo que ele tivesse 120 anos. Havia ali um frescor, um zelo. Se você ler alguns capítulos antes disso. Você lê aquela música de Moisés. O cântico de Moisés, a profecia a respeito de várias tribos. Há ali um frescor e um zelo. Há um revelar do coração de Deus para todo o seu povo. Isso não diminuiu. Quando Moisés estava chegando ali na chegada, na linha de chegada. Ele não começou a desmaiar. Ele não colocou em ponto morto. E deixou o carro só atravessar a linha de chegada. Quando a gente chega perto, às vezes, a gente pensa, eu já fiz muito esforço. E aí a gente põe o carro no ponto neutro e deixa ele sozinho. Moisés foi em total velocidade até chegar na linha de chegada. Eu não sei se algum de vocês já dirigiu carro de corrida. Mas quando tem ali a linha de chegada. Você não corre até a linha de chegada. Você passa por ela. Você passa por ela. Moisés passou por ela. Porque os seus olhos não se escureceram, nem o seu vigor se abateu. Como ele foi capaz de fazer isso? Porque ele viu aquele que é invisível. Isso o capturou quando ele era jovem. E manteve ele seguro. Quando ele teve aquele treinamento em Midian. E quando ele foi naquele tempo de decair. De se esvaziar. Também o susteve quando ele teve que enfrentar o faraó. Quando Moisés voltou para enfrentar o faraó. Ele não tinha garantia do que ia acontecer com ele. O faraó podia ter matado ele. Mas ele sabia que Deus havia enviado ele ali. E ele estava sendo fiel a isso. Por isso que Moisés não tinha medo de faraó. Ele estava confiando em Deus. E irmãos e irmãs. Quando nós vemos os dias em que nós vivemos. Quando nós pensamos nas várias maneiras que Moisés também foi tentado na sua vida. Nós podemos também relacionar isso a vários aspectos da nossa vida. Em que somos tentados e provados. Será que nós vimos aquele que é invisível? E se nós ouvimos. E será que nós estamos permitindo que ele nos conduza através das dificuldades da vida? Que nós tenhamos esse testemunho. Que nós perseveramos da mesma maneira vendo aquele que é invisível. Esses são aqueles. Que precisam de perseverança. Ele que nos dá perseverança e nos dá uma clareza de visão. É ele que nos dá um vigor, um frescor. Quando nós estamos prontos para desistir. Porque nós vemos além. Nós temos o fim em vista. Nós temos ele em vista. Que ele trabalhe em nossos corações. Senhor, nós somos tão gratos por esse quadro de uma pessoa como Moisés. Senhor, nós vemos como o Senhor pegou esse indivíduo. Trabalhou no seu coração e na sua vida. Senhor, nós somos gratos que o Senhor pegou várias pessoas. E trabalhou em muitas vidas e corações. E nós somos capazes até de estarmos aqui nessa noite. Porque muitos passaram antes de nós. E porque eles deram a sua vida. Antes de nós, nós podemos trazer a bondade da sua pessoa. Senhor, que nós sejamos aqueles fiéis na nossa geração. E que tenhamos uma clareza de visão. E uma perseverança pela graça. E tudo diante de nós. Para a Tua glória e honra. Em Teu nome que nós oramos. Amém. 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 Amém.